Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O método de você estar criando carros moda de rapaziada Exatamente isso Temos aí o novo veículo da atualização de hoje de Halloween Temos as máscaras Agora no GTA V Online está todo mundo virando cachorro Cabra, vaca, passarinho, tubarão Temos hoje na atualização de hoje Uma atualização que temos 76 peiotos de animais exóticos Avid, etc Aqui dentro do online Dentro do jogo online aqui do GTA Tá bom galera? Enfim, esse método aí de... Esse método não, as localizações e tudo Eu estou tentando gravar, já era para eu ter conseguido gravar A porra da internet aqui Não ajudou, voltou agora Tá bom? Mas antes disso eu vou trazer para vocês aí galera Como a gente deixa esse novo veículo aqui mod com roda BN Tá bom galera? Esse veículo ele está aqui no site da Legendary Tá bom? É esse triciclo aqui ó Tá? O Rampat O Rampat Rocket Beleza? Tá aí quase um milhãozinho né? 925 mil Parece ser um triciclo bacana Parece ser um veículo bacana Enfim Vamos deixar ele moded Tá bom? Mas para deixar ele moded Precisamos ter o bandito Tá moded Tá bom galera? Está funcionando aqui o método do bandito E para fazer esse método A gente precisa da ajuda de um amigo Tá? Quem está me ajudando aqui É quem? Cadê? Olha ali no cantinho Quem está aqui? Ei? Estou eu apestado É ele galera O Bola King está aqui com nós Aqui novamente É o famoso tal do Mula né? Todo mundo já sabe Fechou? Estamos juntos Olha que sua voz está saindo no vídeo É isso seu arrombado Olha a classe aí cara Olha a classe hein? Vamos lá galera É o seguinte Vou dar a setinha para a direita aqui O método funciona aqui na Arena War Precisa ter o veículo Precisa ter o bandito mod Precisa ter o mecânico para vir E conseguir acessar aqui A oficina da Arena War Ai como que eu faço para colocar o mecânico Irmão Tá? Vem aqui internet Tá bom? Arena War Vai vir aqui ó Renovar a oficina E mecânico aqui ó Aí você compra Vai aparecer três mecânicos aí Compra logo os três Tá bom galera? Vai ser útil Tá? Então vamos lá Como eu disse Precisa ter o bandito mod E ele está aqui galera Ó Setinha para a direita Tá? Essa roda tunagem desse bandito aqui E vai passar para aquele novo veículo ali A gente dá uma setinha para a direita E vem e aperta a bolinha aqui Ou B Né? Se tiver no Xbox Ou bolinha no PS4 E sai daqui Tá bom? O miserável Cadê tu? Tô molendo as palavras aqui Ah lá Ah lá não erra Ó o colo Galera O que que o meu amigo vai fazer? Não faz ainda não bola O que que ele vai fazer galera? Vai vir aqui ó Jogar serviço rápido Atividade Queda de braço Amigos na sessão Tem certeza? Aí vai ficar procurando ali Tá vendo galera? Procurando serviço Aí na hora que aparecer É... 1 barra 2 Ou eu vou seguir ele Ou ele vai me mandar um convite do serviço Tá bom galera? Essa é a parte do amigo Que ele vai fazer já já E eu vou esperar aparecer aqui Só um barra lá 1 barra 2 Beleza Então é isso que o meu amigo vai fazer Tá bom? Aí depois ele vai vir aqui ó E vai clicar aqui em cima De jogar serviço rápido E vai cancelar Tá bom? No PS4 é diferente Eu já postei esses dias atrás Como que faz aqui Tá bom? Eu estou gravando no Xbox One Tá bom? Porque no PS4 é diferente Então eu vou deixar o link Desse vídeo do PS4 No final desse vídeo aqui Tá certo? Ô bola Pode já fazer o serviço aí irmão Criar o serviço aí pra nós Depois que a gente pode conversar Depois que a gente pode conversar Olha ele tá discutindo relação galera É o fim Vai pra escola Já é o meio de 44 Ele tá gravando aqui Vamos trabalhar com o PS4 Vamos, tá? Ih, Léo! Encontra ali mais tarde Ali na saída da porta da arena, tá? Vixe, ele tá falando Ah não, ele tá falando com o mecânico Eu pensei que ele tava falando com o filho dela Que malo E aí seu gay Tá ali em cima do mecânico? Vamos trabalhar Não se envolve na minha vida sexual Ahn... Vai, Cazão Vamos lá Pode criar aí o serviço Galera, ele vai fazer aquele procedimento lá, tá? Vou dar serviço, tal Vai vir aqui, ó Tipidade Não aparecer porque apareceu pra minha mensagem primeiro, tá? Tá Tá bom, vai lá Galera, então a gente fica aqui em cima do veículo, ó Já pra apertar a setinha pra esquerda Tá vendo ali em cima, ó? Seta pra direita pra modificar e seta pra esquerda Pra retornar o veículo pro depósito Apareceu, galera, ó Se aparecer automaticamente aqui no Xbox, amém Tá? Mas aí se não aparecer, você pede pro seu amigo te mandar um convite Ou você segue ele pelo grupo ou por onde vocês estão aqui No caso, não é nem tá pelo grupo Estamos aqui usando o Discord Tá? Ô, Bola Não apareceu a mensagem automática de alerta aqui, irmão Ele vai me mandar um convitinho? Como... Como... Como você é burro, hein, cara Nossa Você é o tal do Mula e eu que sou burro? É lógico que você falou assim Então, aqui É o PC que tinha aparecido Eu fui e fechei o serviço Ó, vou ter que puxar de novo Ok Tô puxando de novo já o serviço Aí, galera Isso aí acontece É pra vocês verem o que acontece nas gravações Eu falei, galera Que apareceu a mensagem de alerta Ele é um animal Eu vou deixar assim Eu não vou editar Vai ficar assim Aí, apareceu Vai, filho Agora manda um convite Ele é o tal do Mula Ah, apareceu a mensagem do lado aí É É, animal Convite em cima do mapa Não a mensagem de alerta Ah, então explica, então, cara Explica Você nasceu quadrado Caramba, viu? Nasci rolando, porra É, você nasceu rolando mesmo Por isso que é Bola King Parece um Tatu Bola Vai pra merda, maricudo Aí, galera Olha, vai mandar o convite Esse é o método do Xbox One, tá bom? Vou aceitar aqui, ó E oramos, né? Para aparecer a mensagem de... Aí, apareceu Beleza, Bola Pode cancelar Ele vai fazer aquele esquema, galera Levanta o celular Clique em jogar serviço rápido pra cancelar Vai, filho Aí, ó Aqui, galera Eu vou fazer o seguinte Setinha pra esquerda Sem parar Confirmo Setinha pra esquerda E confirmo o incapaz Novamente Tá bom, galera? Se tudo der certo Chuba de alegria Aí, ó Então já era Já deu certo Ele olhou lá, ó Galera, pegou Roda bene palito Tá bom? Vamos dar uma setinha pra direita aqui Tem umas estampas bacanas Tá bom? Nessa motinha aqui Beleza? Nessa motinha Nesse triciclo Esse carro No carro não é, né? Mas, enfim Galera, é o seguinte, ó É... Aqui, ó Tem umas estampinhas Aqui A gente tem que fazer uma modificação Tá bom? Pra poder Deixar a tunagem mod Que passou Para o veículo Porra, que porra é essa? Olha a bola A estampa de hot dog Sai de perto do mecânico aí, seu tarado Pô, não dá com o cara Tem até de pimenta aí, ó Cherry É, vou deixar essa daqui mesmo É a cereja do bolo Tá escrito Cereja do bolo Cherry Ah, é Cereja do... Cereja do bolo Ignorância É uma bênção As ideias Grande e velha salsicha As ideias, meu irmão Ai, meu Deus do céu É só curtir, hein? Grande e velha salsicha Nossa, gay Galera, faz uma modificação aqui E já era Pessoal, tem um detalhezinho aqui Que eu... Eu vi que teve diferença A restauração no bunker A restauração no bunker Afetou aqui, hein? Lá no PS4 não afetou não Mas aqui afetou Porque os métodos daqui É diferente do PS4 No PS4 não precisa Nascer no bunker E aqui precisou Tá bom? Então o método é esse Eu vou deixar vocês aí, galera Com a imagem também Das pinturas faciais Que foi liberada aí Hoje é Exatamente, tá bom? Vou deixar as pinturas faciais aí Eu gravei lá mostrando As pinturas faciais Eu não garanto, galera Que vai ficar Tá meio esquisito Porque compra E não fica marcado Que comprou Tá bom? Mas eu vou deixar vocês aí Com os modelinhos Caso vocês aí Queiram saber Quais são os... As pinturas faciais Que foi liberado Tá bom? Valeu demais, Bola King Tamo junto Manda um salve pra rapaziada Que é seu fã Porque você é o famoso Tal do Mula Salve Salve, galera E não esqueçam de deixar o like Daquele jeito aí, galera Aquele like monstro Tá bom? Galera, muito obrigado Valeu, Bola King Brigadão pela força Pessoal, vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau